Oi meus amores, então chegou o grande momento de eu cortar a franja E agora eu vou mostrar pra vocês, é super simples, super rápido Você só tem que fazer a divisão bem certinha Fica bem legal o caimento Então é assim, eu primeiro divido meu cabelo no meio Eu vou olhando aqui pra frente por causa do espelho, tá? Vocês vão fazer um V, chegando até aqui na ponta da sobrancelha Não precisa ser muito aberto, pra não cortar demais Ó, aqui como eu não tenho muito, eu vou acabar chegando aqui no fim da sobrancelha Vai ser só umas penujinhas O restante eu ponho pra trás Vamos pro outro lado, tá vendo? Aqui já tá em V Ih, cortou Se você separou, você joga tudo pra trás O restante Então agora eu vou prender Você tem que cortar olhando pra frente Pra ela não ficar torta Eu gosto de cortar ela seca Deixa eu pegar a tesoura Como eu corto? Eu puxo ela aqui pra frente Vou torcer Pra ela ficar em arco Não ficar aquele negócio reto Eu corto ela Mais ou menos aqui Nessa partezinha funda do ossinho do nariz Que é onde põe o óculos Esse tamanho pra mim é grande Só que aí eu gosto de cortar aqui Porque depois eu posso dar uma acertadinha na tesoura Se for necessário Se ficar muito reto Então, ó, eu puxo reto pra ponta do nariz Venho com o dedo Viro o contrário E corto Tá aqui, cortadinho Tá vendo aí? Ela fica aqui menor E na lateral maior Aí o que que eu faço? Aí com a tesoura em pé Vou dando uma desnivelada nela Aí vai dando uma leveza No final Eu vou passar franja Não se preocupem, tá? Vocês sempre terão um impacto De primeiro momento Ai, franja Mas depois passa Se vocês forem como eu Logo vocês vão estar amando Pronto Finalizado com sucesso Aí depois, conforme você tá lavando Ela vai sentando É que agora É o primeiro corte Fica assim meio estranho mesmo É normal, tá? Mas eu já amei Ai, gente Amo franja Não sei se é porque na minha infância Eu não tive franja Eu acho franja tão lindo E franja é a mesma coisa Que cabelo branco, gente Você tem que gostar Se você gostou Você arrasa E aí, gostaram? Beijinho, gente Espero que vocês tenham gostado E até o próximo Tchau Agora cuidar Pra ficar de franja Durante algum tempo ainda Ai, apaixonada Beijo Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti